E aí irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E hoje eu quero bater um papo com você, que pensa em muitas vezes abandonar os seus sonhos. Você já parou pra pensar que quando a gente é novo, mais jovem, adolescente, sonhamos pra caramba, criamos metas, objetivos. E com o tempo, esses sonhos, esses objetivos vão desaparecendo, ficam esquecidos. Eu fico me lembrando de quando eu era adolescente. Eu sonhava em ter um super carro, uma super casa, pra mim tudo era super. Eu queria tudo do bom e do melhor. Esse era o meu objetivo. Mas conforme você vai ficando mais velho e enxergar a realidade do mundo, e perceber que as coisas não são tão simples assim, esse sonho acaba indo pra lata do lixo. E acaba se conformando em simplesmente sobreviver. Por algum tempo eu pensei dessa forma. Eu, Marcel, precisava sobreviver. Mas eu não conseguia, de alguma forma, me desconectar 100% desse meu sonho. E chegou uma hora que simplesmente sobreviver não era o suficiente pra mim. E faz algum tempo que eu resolvi resgatar os meus sonhos da lata do lixo e transformá-los em metas na minha vida. E pouco a pouco, esses objetivos estão ficando cada vez mais próximos. E qual o segredo pra você conseguir enxergar os seus objetivos de forma realista? A dica é mais simples do que você imagina. Você sabe onde você tá nesse exato momento. E você sabe o seu destino final, não é mesmo? O que tá obscuro é o caminho que você deve trilhar pra alcançar esse objetivo. O segredo é você quebrar esse objetivo em várias metas menores. Por exemplo, o seu sonho é ter um super carro. Pra você poder ter esse carro, você tem que ter dinheiro. Pra você ter dinheiro, você tem que ter uma carreira promissora. Pra você ter uma carreira promissora, você tem que estudar muito. E pra estudar muito, você tem que ter disciplina. Seguindo esse exemplo, a primeira pergunta que você deve fazer pra si mesmo. Como eu faço pra ter disciplina pra estudar? Descobriu? Então, a próxima pergunta é O que eu devo estudar e o quanto eu devo estudar pra conseguir alcançar uma carreira promissora? Descobriu também? Então, o quanto eu devo me dedicar a essa carreira pra me destacar e que ela seja promissora? E dessa forma, poder comprar o meu super carro. Mais uma vez, você descobriu? Então, qual carro você vai comprar? Na sedução, é exatamente a mesma coisa. Quer ter mulheres lindas à sua volta? Bom, pra você ter mulheres lindas à sua volta, você tem que seguir o mesmo processo. Você tem que criar várias metas menores e vencer cada um dos inimigos internos que impedem você de alcançar esse sucesso. Timidez, ansiedade da aproximação, ter um bom papo. Cada um desses obstáculos e desafios devem ser eliminados um a um. Existem vários desafios que você tem que enfrentar e você tem que estar disposto a enfrentar cada um deles de peito aberto. Qual deles você vai enfrentar primeiro? Vale a pena pensar um pouco sobre isso, não é mesmo? Bom, e se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo e inscreva-se no canal. E me acompanhe nas redes sociais. Todas elas estão disponíveis aí na sua tela e é só estar clicando. E também vão estar com os links disponíveis na descrição desse vídeo. Beleza? Aquele abraço e nos vemos de novo em breve. Tchau! 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 Tchau!